Música Nesta quarta-feira foi discutida a proposta que obriga as operadoras de TV e internet por assinatura a ressarcir os assinantes em casos de interrupção dos serviços. A medida prevista no projeto do ex-deputado Bernardo Rossi determina que o consumidor receba uma compensação quando o serviço ficar fora do ar por mais de 30 minutos. O ressarcimento, segundo o texto, deve ocorrer de forma proporcional ao valor da assinatura e deve ser descontado da fatura seguinte à data da ocorrência. A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue para análise do governador. Também foi discutido o projeto do ex-deputado Renato Cozolino que pede ao governo a instalação de uma unidade do Poupa Tempo no município de Miracema, no noroeste fluminense. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna a pauta para mais uma votação. Foi discutido o projeto de resolução que altera o regimento interno da ALERJ para que propostas de deputados reeleitos não sejam arquivadas ao fim de cada legislatura. Atualmente, as propostas que não receberam pareceres favoráveis de todas as comissões e nem foram aprovadas em primeiro, segundo ou turno único, seguem para o arquivo. Dessa forma, os deputados reeleitos precisam pedir por requerimento o desarquivamento de suas propostas quando se inicia uma nova legislatura. O texto do deputado Carlos Mink retorna a pauta mais uma vez para recebimento de emendas e depois vai ser votado em dois turnos. Outra proposta do deputado Carlos Mink regulamenta o funcionamento do CONEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Criado em 1987, o CONEMA tem a finalidade de deliberar sobre as diretrizes das políticas públicas estaduais de meio ambiente, auxiliando a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade e o próprio governo a fazer a gestão desta pasta. Mas desde que foi criado, o Conselho sofreu com alterações feitas por decreto, que modificaram sua composição ao longo dos anos. O projeto de lei regulamenta a estrutura do Conselho, que deve ser formado por presidência, plenário, câmaras técnicas e secretaria executiva, e deve contar com a participação diversificada de integrantes de secretarias estaduais, do INEA, da Procuradoria Geral do Estado, OAB, Alerj, Ibama, Firjan, entre outros órgãos. O texto aprovado retorna ao plenário para a segunda votação. Recentemente, uma ação na Justiça derrubou o CONEMA, porque ele não foi criado por decreto, a lei federal exigia. Então, todas as resoluções do CONEMA, dos últimos seis anos, foram anuladas. Estava todo mundo desesperado, inclusive o governo. Bom, o meu projeto do CONEMA é anterior, mas ele ganhou uma importância muito grande em vista da Justiça ter suspendido tudo. Fica garantida a participação paritária da sociedade civil. Dez para o lado governamental, dez para o lado não governamental. Universidades, ONGs, associações ligadas à pesquisa, à biodiversidade, muito relevantes. Universidades, ONGs, associações ligadas ao plenário para o fim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.